Metade do infortúnio da humanidade consiste em que um ama o outro por mais tempo do que vice-versa. Há apenas uma felicidade na vida, amar e ser amado. Pessoas de coração grande adoram sacrifícios, e isso é uma sorte para os de coração estreito. Aquele que busca o amor não o encontra, ele cai sobre nós quando menos esperamos. É muito melhor esquecer a injustiça do que vingá-la. Depois do amor, a vaidade é a maior paixão do homem. Ela nos compele a ser bons pelo desejo de parecer assim. Nossa vida se chama amor, e deixar de amar significa deixar de viver. De todas as emoções humanas, o amor é a mais maleável. Ela assume todas as formas, de acordo com o solo em que se enraíza. A política pode, sem dúvida, fazer grandes coisas, mas só o coração faz milagres. Você pode explicar para outras pessoas porque se casou com seu marido, mas não pode explicar para si mesma. Aquele cujo coração está consumido pelo ciúme nunca é justo. Os sofrimentos do amor devem nos exaltar, não nos humilhar. A vida se assemelha a um romance com mais frequência do que os romances se assemelham à vida. A paciência nada mais é do que um tipo de energia. A modéstia às vezes é orgulho excessivo. A verdade sempre abre uma brecha, a mentira sempre quebra. O ofício de escrever é uma paixão ardente, quase indestrutível. Uma vez que ela se apoderou de uma pobre cabeça, ele não pode se livrar dela. Queria ser homem ao ponto de poder entrar em áreas e ambientes que me eram fechados como mulher. A tristeza não é insalubre, ela nos impede de nos tornarmos maçantes. Também é bom ter mais inteligência que os outros, mas se você o exibir, você faz inimigos. O homem solitário é apenas uma sombra de um homem, e aquele que não é amado está solitário em todos os lugares e no meio de todos. A capacidade de paixão é cruel e divina. A sociedade não deve exigir nada de quem não espera nada dela. O pudor mais preocupado é encontrado naqueles que têm um pequeno segredo a esconder. As mentiras sempre atacam em ruínas. Abomina-se o que se teme. A resistência adquire armas cada vez mais poderosas para o amor. As decepções não matam e as esperanças deixam viver. A matemática nada mais é do que o resultado da experiência de todas as pessoas, reduzida a proposições abstratas, fixas e comprovadas. A honra do homem valeria menos se estivesse presa ao vestido de uma mulher. A memória é o que se transformaram em raça. A partir do closet, aальza do mundo Gustavo K Fernanda, Bros. Hunter 2018 Amém.